Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio das vontades Ele te manda o meu papo Tá rolando o baile, mas o 9-9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Alô Black CDs, Load CDs Alô Felipe Gravações, é nóis DJ Uga Uga, Mega Som Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio das vontades De te manda o meu papo Tá rolando o baile, mas o 9-9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro E ela vem, sacolejão na raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejão na raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Alô, paredão de tsunami, paredão Zé Motos Alô, DJ Wenzel, tamo junto, hein É o trator da bregadeira Daquele pique, vai, vai que vai Vai que vai Alô, cientista, sonho acessórios Caminhão pedreira, tamo junto, hein Que mina safada, que mina maluca Me deu um tapa na cara por causa das vagabunda Mas ela é foda e às vezes surta Me mandou embora de casa e me mandou mora na rua Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Bruna Quica com a bunda Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Bruna Quica com a bunda As novinhas sentando, vai Ipinabuni Joga pra cima, vai Vai, 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 vai Tô pressando Aumenta o paredão, coloca no talo Tem que mina safada, que mina maluca Me deu um tapa na cara por causa das vagabunda Mas ela é foda e às vezes surta Me mandou embora de casa e me mandou mora na rua Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Bruna Quica com a bunda Voltei pras puta Voltei pras puta A Carol senta com a chota e a Bruna Quica com a bunda A Carol senta com a chota Vai gostosa, vai Senta com a bunda Quica com a bunda Senta com a bunda Joga o sonho no paridão Alô, Black, CD, Slot, CD Alô, Caminhão, D.D. Modes, é nosso Paredão, Mania Alô, Paredão, W.S. Aham, aham Toda pressão Nem liga Seu banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dar essa insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Essa porra toda Dime se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora E o resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desplazer A aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como o maior meio da rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebra a estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalhava e o sol se estibirá A vida amedotava mais que a viela escura Mas me provoca loucura É só mais um atadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer a rua toda Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda-se a insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Essa porra toda Alô, performance e suspensões Tamo junto Alô, Leia, é nóis, hein Alô, parceiro Nicolás Loucaz, tamo junto Aham Ela mandou o ex-otado te esquecer E disse que vai lá pra casa do trator Lava de festa e cachaça pra tu beber Ela bebeu, surtou e com a potranca Ela desceu Ela bebeu, surtou e com a potranca Ela desceu Desceu, 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 desceu Desceu, desceu, desceu Vai, mãe Ela bebeu, surtou e com a potranca Ela desceu Ela bebeu, surtou e com a potranca Ela desceu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu E chama as amiguinha que também tem o bundão Chama as amiguinha que também tem o bundão Ela tá com o bundão, tá com o bundão, tá com o bundão, tá com o bundão, tá com o bundão Tá com o bundão, tá com o bundão, tá com o bundão, tá com o bundão, tá com o bundão As novinha no paredão vai, vai, vai Todo mundo vai, balançando vai Ela mandou o ex-otaro te esquecer E disse que vai lá pra casa do trator Lava de festa e cachaça pra tu beber Ela bebeu, surtou e com a potranca ela desceu Ela bebeu, surtou e com a potranca ela desceu Desceu, 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 desceu Vai descendo vai, vai descendo vai Ela bebeu, surtou e com a potranca ela desceu Ela bebeu, surtou e com a potranca ela desceu Desceu, 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 desceu Chama as amiguinha que também tem o bundão Chama as amiguinha que também tem o bundão Ela taca o bundão, taca o bundão, taca o bundão, taca o bundão Repertório novo do trator da bregadeira, vem que vem Tava, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Rapada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela é uma java, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como eu não resisto tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Rapada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Surtado 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 Sacada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim A dovinha do SP Pega a visão Que diabo e baile geral fica cruvadão O paredão tocando e o roxo deixa afundadão Eu tô de um me to fly, isso é palhão do bom Que ela vai no tempo escuro e jogando o bundão Chocando o bundão Vai mãe, vai Chocando o bundão E jogando o bundão Jocando o bundão Jocando o bundão Jocando o bundão E jogando o bundão Jocando o bundão Vem comigo assim, ó A dovinha do SP Pega a visão PHPSP Pega a visão De Fortal e SC Pega a visão Que dia de baile geral fica cruvadão O paredão tocando e o roxo deixa afundadão Eu tô de um me to fly, isso é palhão do bom Que elas vem no tempo escuro e jogando o bundão Vai Chocando o bundão E jogando o bundão Jocando o bundão Jocando o bundão E jogando o bundão As jovinhas se preparam e vai Vai Joga pro alto Joga pro alto Joga pro alto Joga pro alto Vai 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 Jogando esse bundão Jocando o bundão Jocando o bundão Jocando o bundão Tá gostoso, irmão, vai Jocando o bundão E jogando o bundão Jocando o bundão Agora swing, agora swing É do solinho do paredão Alô Betinho Cedês, alô Lima Teste da Imagem Paredão do Tumagem Alô Júlio da Planeta, é nóis Aham, aham Dale que dale que dale que dale que dale que dale Tompa Aham, aham, aham Toda pressão, vai que vai Vai mamãe Repertório novo do trator da bregadeira Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Deixa abrir a agenda pra tu ver Eu tô com mina de azir Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi, eu te liguei Deve estar ocupadinha Tudo bem, tá como eu tô contadinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Daquele jeito é pra brocar no paredão É o trator da bregadeira Segura que é madeira Ao vivo daquele jeito Ao vivo daquele jeito Alô, moleque cês, load cês Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Deixa abrir a agenda pra tu ver Eu tô com mina de azir Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi, eu te liguei Deve estar ocupadinha Tudo bem, tá como eu tô contadinho Eu te liguei Deve estar ocupadinha Tudo bem, tá como eu tô contadinho Vai, 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 vai E quem mandou pra você brincar Tu vai sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Vai, mamãe, vai E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Sentando, sentando Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar É pra bater pro paredão É parceiro DJ Toguinho, tamo junto Paredão do Mamute, maninho do Paredão Paredão Louqueiro, até nós, gente Tó, 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 vai, mãe, vai Eu tô pressando, outro ator na Brigadeira Vem que vem Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outra querendo sentar A coroa ficou bolada, quer que eu leve uma pra casa Pra poder fechar e apresentar a família Eu já tô fechado, com uma putaria Uma vem de lado, outra vem jogar por cima Elas não me entendem, o compromisso prende Solteiro sim, mas com os contates no pente Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Vai, mamãe, vai no balanço Aquele pico, eu tô pressando Alô Rodrigo, garotão, tamo junto Alô Rodrigo, senador Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outra querendo sentar A coroa ficou bolada, quer que eu leve uma pra casa Pra poder fechar e apresentar a família Eu já tô fechado, com uma putaria Uma vem de lado, outra vem jogar por cima Elas não me entendem, o compromisso prende Solteiro sim, mas com os contates no pente Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta a moreninha Minha mãe, tem uma nora pra cada dia Alô Cheio da Promoções Alô Suíno High Style, tamo junto, verdade MG Auto A Alô MP Auto Center Alô Micael do Açaí Micael do Açaí Chama Tiriririri A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Eu tô tipo instinto, apago o que vê pela reta Pergunto como apagar, diz que tá queimando a peça Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa É só tu sentar gostosinho, vai Senta com a xeré, é só tu sentar gostosinho Senta com a xeré, é só tu sentar gostosinho E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa É só tu sentar gostosinho Senta com a xeré, é só tu sentar gostosinho Senta com a xeré, é só tu sentar gostosinho Vai mãe, senta com a xereca, é só tu sentar, tu sentar Joga pra cima e vai, todo mundo vai, balançando vai, todo mundo vem Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Aquele pico, alô céu, tá madeirado, tamo junto, alô Fábio, chama A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Eu tô tipo extinto, apago o que vê pela ré Pergunto como apagar, diz que tá queimando a peça Eu falei, calma, novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa É só tu sentar gostosinho, senta com a xereca, é só tu sentar Tu vai, mamãe, senta com a xereca, é só tu sentar gostosinho Senta com a xereca, é só tu sentar gostosinho E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa É só tu sentar gostosinho Senta com a xereca, é só tu sentar vai É só tu sentar gostosinho Senta com a xereca, é só tu sentar gostosinho Mas sentando com a xereca É dança de trap, é dança de gueto Toca lá na orla, também lá no gueto O beat é bravo, você tá ligado Se ligue na rima que é destourado Batida, bebida, chegou pra ficar Brotando na dança, seu cubo balança Na hora do lança, som do paredão Pra fazer o botadão Só no botadão Vai, man, vai Botadão Só no botadão Joga pra cima, vai Vai, dale que dale que dale Aham, aham É dança de trap, é dança de gueto Toca lá na orla, também lá no gueto O beat é bravo, você tá ligado Se ligue na rima que é destourado Batida, bebida, chegou pra ficar Brotando na dança, seu cubo balança Na hora do lança, som do paredão Pra fazer o botadão Só no Botadão Alô Camarão C10 Alô Sula Saldi, tamo junto hein CJ Saldi Alô LG Saldi, é nóis hein Mundo Pai e Filho, tamo junto É mais uma do Tratão da Bregadeira Eu do pressão Vem comigo Deu pedido no boy Disse que tava em casa Mas que porra nenhuma Ela tava na cachorrada Que bichinha safada No baile chama atenção Quando joga a rabeta Dando aquele sentadão Quando joga a rabeta Dando aquele sentadão Dando 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 sentadão Alô borracharia, 24 horas, tamo junto F-Lax, iluminações Alô Rodrigo Bombeiro, a mão de fundações Deu pedido no boy Disse que tava em casa, mas que porra nenhuma Ela tava na cachorrada, que bichinha safada No baile chama atenção, quando joga a rabeta dando aquele sentadão Quando joga a rabeta dando aquele sentadão Alô senta, dão dando senta Alô Felipe Gravações Alô Sando Divulgações Alô Marco Divulgações J.F. da Mídia Eu tô pressa Toma, toma, toma Prontei com ela no bailão Ela tava muito louca Me levou pra sua casa Começou a tirar minha roupa Que lombra é essa? Que mina maluca Joga a xereca pros caras que te machucam Que lombra é essa? Que mina maluca Vai jogar xereca pros caras que te machucam Jogando, jogando com as xereca 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 Alô, Nuga, Mubijamba, tamo junto Alô, Júlio, divulgações Bruninho, CDs Alô, Rian, CDs, tamo junto Brontei com ela no bailão Ela tava muito louca, me levou pra sua casa Começou a tirar minha roupa Que lombra é essa, que mina maluca Joga a xereca pros cara que te machuca Que lombra é essa, que mina maluca Mas joga a xereca pros cara que te machuca Jogando, 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 castireca Tô jogando com a xereca Tô jogando com a xereca Alô meu parceiro, o Vitor K, tamo junto Alô Chão de Motos Da alegria das encomendas Alô, alegria das encomendas Alô King Pratas, é nóis Vai que vai É mais uma nóis que é pra bater no parisão Eu tô pressando pro trato da brincadeira Segura que é madeira Que porra é essa? Que novinha, louca Ela gosta da maldade Pede pra socar com força Tota no barraco que o moleque considera O bondinho tá agoriçado Pra botar na tcheca dela Ela brotou no meu barraco Mas contratou na brincadeira daquele jeito Se liga aí Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede só socadão Vai Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Quero ver se tu aguenta A pegada do negão Vai Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede só socadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Quero ver se tu aguenta A pegada do negão Vai, mãe Que porra é essa? Que novinha louca Ela gosta da maldade Pede paçoca com força Bota no barraco Que o moleque considera O bondinho tá agoriçado O papo tá na tcheca dela O papo é reto e não tenta Que não tem jeito Vem que vem Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede só socadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Quero ver se tu aguenta A pegada do negão Vai Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede só socadão Joga a novinha de lado de quatro Ela pede catucadão Quero ver se tu aguenta A pegada do negão Joga pra cima Vai do palanço Vai, mãe Alô, Breno Fulhuê Tamo junto É nóis, hein Tutu Cedejo Moral de Pernambu Alô, Hashtag Burg Tamo junto, hein Tchau 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 Tchau